Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa pré-ENEM 2022. Partiu passar? Nós estamos na aula de Biologia na área das Ciências, a Natureza e suas Tecnologias. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, longos, castanhos médios, escuros. Estou vestindo a camiseta do programa de cor magenta do pré-ENEM. E aqui no estúdio nós temos um longo painel branco, que nós escrevemos também, usamos de auxílio para a aula. Temos monitores para passar os slides e a professora, intérprete de Libras, a professora Lucimeia. Então, bora estudar comigo? Vamos lá para a aula de número 35. Já foram 35 aulas. Que coisa boa, né? E a aula de hoje é sobre o rolê biogeoquímico. Nós vamos ver sobre a biogeoquímica. Da onde que vem essa palavra aqui, né? Biogeoquímico. Então, bio vem de vida, né? Onde seres vivos, organismos vivos interagem no processo. Gel, né? Que o processo vem da terra. E químico, que elementos químicos estão envolvidos no processo. Certo? Começando então, aguçando um pouquinho da tua curiosidade. Bom, retirei aqui essa reportagem do site Olhar Digital, né? Que retiraram de uma pesquisa publicada numa revista científica, que ela fala assim. Saiba como descoberta de fósforo em Lua de Saturno poderia sugerir presença de vida lá na Lua de Saturno, pessoal. Então, né? O oceano existente em Encélado, o nome da Lua, né? Uma das Luas de Saturno, pode ser enriquecido com fósforo. Esse elemento químico fósforo. Um elemento importante para a vida, como conhecemos aqui no planeta Terra. Mas como esse elemento pode ajudar na existência dos seres vivos? E como ele foi achado? Então, aqui eu coloquei para aguçar um pouquinho da tua curiosidade e também para ver a importância, né? Dos elementos que nós vamos falar alguns hoje na aula. Se você quer saber mais, pode acessar aqui, ó, com a câmera do teu smartphone, do teu celular, nesse QR Code. E aí vai abrir o site e a reportagem direitinho na íntegra para tu se informar melhor. Então, vamos começar por ele, né? O fósforo, o ciclo do fósforo. Então, o fósforo, ele é um elemento importante da matéria viva, pois ele também é um constituinte do material genético, né? O nosso DNA e o RNA. E também, ele é importante, né? A molécula lá do ATP, da adenosina trifosfato, né? Que é responsável pela produção de energia nos organismos vivos. Então, o fósforo, ele tende a circular com componentes orgânicos na forma de fosfato. Então, o rolê do fósforo, né? O ciclo do fósforo, ele circula em forma de fosfato, tá? Essa molécula aqui. Bactérias do gênero eubacilos e bacilos e também fungos do gênero sacharomices e penicílio atuam na passagem do fósforo orgânico para o estado inorgânico, certo? Então, são bem importantes esses organismos nessa passagem aí. E os depósitos do fósforo, nós encontramos em minerais de apatita, nas rochas, formados em épocas geológicas bem passadas, tá, gente? Em épocas geológicas que se passaram. Aqui, podemos observar um pouquinho do ciclo do fósforo, né? Nessa imagem. Aqui, então, o fósforo, ele está em rochas, né? Então, com a chuva, a degradação, com a atuação do tempo, né? Também, elas vão se degradando, vão se decompondo, as plantas absorvem e os animais, quando se alimentam das plantas, incorporam esse fósforo. Então, quando o animal, ele morre, ou a planta também, né? Os decompositores vão decompor esses organismos e o fosfato vai voltar para a terra. Esse fosfato, então, ele vai sendo empurrado também através da chuva, através do tempo, para os mares, para os oceanos, né? Então, aqui nós podemos ver o fosfato em solução, depois há uma precipitação e o acúmulo desse fosfato ao fundo dos mares e oceanos. Então, há uma sedimentação e a formação de novas rochas. Depois, passando-se os anos, muitos e muitos anos, né, eras, essas rochas, elas ficam descobertas, porque o ambiente, ele muda, ele se transforma, né? Então, essas rochas, elas podem ficar descobertas reiniciando o ciclo. Aqui, outro exemplo do ciclo do fósforo. O fósforo, ele também entra nas cadeias marinhas, através do plâncton e também de peixes. As aves marinhas psívoras, elas garantem seu retorno parcial ao meio terrestre por intermédio do guano. Então, aqui, nós podemos ver nessa imagem, ó, as aves marinhas, que elas vão se alimentar dos peixes. Os peixes, né, por sua vez, eles se alimentam também de peixes menores, plâncton. E o plâncton, esses peixes menores, eles estão absorvendo, associando o fósforo no seu organismo. E assim, entra na cadeia alimentar. Depois, quando o fósforo, então, o fosfato, ele chega nas aves, as aves, elas vão excrementar, vão defecar na parte terrestre, onde há o acúmulo, né, os depósitos de excrementos, também chamados de guano. Então, o fósforo, né, o fosfato, ele sai, então, do ambiente marinho e vai para o ambiente terrestre, dessa forma também, através do guano. Certo, gente? Então, aqui também, ó, quando o fosfato já está incorporado no organismo, nas plantas ou nos animais, ó, quando eles morrem ou quando eles defecam, o fosfato fica no ambiente terrestre e tem também o seu depósito, que depois vai escorrer, né, através dos rios, para os mares, né, oceanos. Grande parte dos fosfatos penetra no mar, onde pode ficar imobilizado por muito tempo em sedimentos profundos. Quais são os fatores, então, que podem ser prejudiciais para o ciclo do fósforo? O fósforo é um mineral fóssil, né, como nós comentamos, que se acumula como resultado de processos geológicos. É extraído da rocha e seus usos variam, gente, acredite se quiser, seus usos variam de fertilizantes até cremes dentais. Então, o uso do fósforo, ele é muito utilizado, né, pela população, pelos seres humanos também, certo? Desde fertilizante até cremes dentais, produtos cosméticos, vários produtos. E cerca de 20 milhões de toneladas de fósforo são extraídos todos os anos, gente. É muita coisa, né? E cerca de 8,5 milhões a 9,5 milhões de toneladas chegam aos oceanos. Induzindo, então, o que, gente? Efeitos anóxicos oceânicos. O que seria efeito anóxico? É a perda de oxigênio. A gente sabe, então, que se o oceano, ele perde oxigênio, tem vários organismos que vivem lá, que tem um oceano como seu hábitat, vários mesmo, né, que precisam, que necessitam do oxigênio para sua sobrevivência. Então, essa perda de oxigênio pode, então, gerar uma catástrofe nas cadeias alimentares, né, principalmente no oceano. Certo, gente? E perda de biodiversidade também. E também posteriores extinções. Outros fatores prejudiciais, então. Mineração, processamento de fosfatos para fertilizantes, como nós comentamos. O excesso de fosfatos, né, nos sistemas aquáticos, através dos esgotos e tal. Isso é também chamado de eutrofização. Então, né, esse excesso de fosfatos faz com que haja uma proliferação de algas. As algas com muita quantidade nos ambientes aquáticos, elas vão usar mais oxigênio, faltando oxigênio para os outros organismos, né, os outros organismos, os outros peixes e outros animais. O escoamento também agrícola de adubos fosfatados faz com que haja uma listiviação, né? Aqui a gente pode ver na imagem aqui um exemplo de listiviação, né? E aqui nessa imagem, aqui um exemplo, então, de eutrofização. Vamos ver agora o rolê do nitrogênio? Então, nitrogênio, a sua circulação, o ambiente, pela ação de organismos vivos, né, de micro-organismos vivos. Também, seu ciclo é predominantemente gasoso e também complexo. A atmosfera apresenta 78% de nitrogênio. Gente, o ar, olha como tem nitrogênio no ar. 78% é de nitrogênio. O nitrogênio, sendo o maior reservatório desse elemento na atmosfera. O nitrogênio, então, é decomposto de formas orgânicas para inorgânicas através dos decompositores. Então, parte do nitrogênio transforma-se em amônia e nitrato. Utilizadas pelos vegetais, pelas plantas. Vamos ver um pouquinho como é que funciona aí o ciclo do nitrogênio. Olha aqui a imagem. Ó, primeiro, então, o nitrogênio está na atmosfera, né? Que é o seu maior, é onde fica a maior parte do nitrogênio. Reservatório atmosférico. O nitrogênio fica em forma de gás. Então, a molécula de N2. Então, o que que acontece? Os organismos procariontes, decompositores, fixadores de nitrogênio, eles vão converter o gás nitrogênio da atmosfera, ó, e incorporam em suas moléculas e transformam em amônia, certo? Bactérias, ó, nitrificantes presentes no solo, converte o gás nitrogênio em amônia e também em nitratos. Depois, as plantas absorvem a amônia e os nitratos, né? Como nutrientes, as plantas vão absorver, certo? Depois, então, os consumidores primários, eles vão comer as plantas, se alimentar das plantas, incorporando, né, aquele nitrogênio. Depois, né, quando esses organismos morrem, as plantas ou também os consumidores primários, a ação de bactérias desnitrificantes devolvem o nitrogênio para a atmosfera em forma, então, de gás nitrogênio. Então, quando os organismos vivos, eles morrem, né, depois as bactérias, elas vão decompor esse organismo e liberar o nitrogênio em forma de gás para a atmosfera. E aí, recomeça o ciclo. Aqui está as fotos de algumas, alguns exemplos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, aqui um exemplo do gênero rhizobium. Então, essa bactéria, ela forma nódulos em algumas raízes de leguminosa, soja, feijão, tá? Então, esse daqui é um exemplo. Então, fatores prejudiciais nesse ciclo são principalmente os processos humanos, tá? A fabricação de fertilizantes para a produção de alimentos e o cultivo de leguminosas convertem cerca de 120 milhões de toneladas de gás nitrogênio da atmosfera por ano em formas reativas. O que é mais do que os efeitos combinados de todos os processos terrestres da Terra. Olha como a gente afeta, gente, o ciclo, o ciclo natural. Grande parte desse novo nitrogênio reativo acaba onde? No meio ambiente, poluindo os cursos d'água, né? Porque há um desequilíbrio total. E também polui a zona costeira, acumulando-se nos sistemas terrestres e adicionando vários gases à atmosfera. Tá, o que que isso acontece? Qual é o problema de tudo isso? Ele lentamente corrói, então, a resiliência de importantes subsistemas da Terra, gente. Por exemplo, né, o óxido nitroso é um dos gases do efeito estufa que não é o dióxido de carbono, né? Que também aumenta o efeito estufa e o aquecimento global. Vamos ver o carbono agora? Ciclo do carbono. Então, o carbono, ele é o elemento básico da vida, assim como a água, viu? Ele vai aparecer nas proteínas, nos glicídios, nos lipídios e também nos ácidos nucleicos. Seu ciclo também é predominantemente gasoso. E o depósito atmosférico de carbono é muito pequeno, né? Diferente do nitrogênio. Se comparado com a quantidade de carbono presente lá nos oceanos e também em combustíveis fósseis. Os maiores reservatórios de carbono, então, onde é que está o carbono? No solo, cerca de 1.050 a 3.000 gigatoneladas de carbono. Lembrando o que é uma gigatonelada, né? Uma gigatonelada é equivalente a um bilhão de toneladas. Lembrando o que é uma tonelada, é equivalente a mil quilos. Então, continuando, né? Em combustíveis fósseis, tem 10 mil gigatoneladas de carbono. Em sedimentos, 20 milhões de gigatoneladas. A atmosfera, 750. Em oceanos, 35 mil. Vamos ver aqui um pouquinho do ciclo do carbono, através dessas imagens. Então, o carbono, o dióxido de carbono, ele é absorvido pela vegetação. Também há o transporte de carbono do solo para a água. Acontece, então, a sedimentação, sedimentos também. E a reserva aqui de carbono. Então, acontece também uma emissão de dióxido de carbono. E também metano na atmosfera, causado, claro, pelo calor. Aqui, outro exemplo, onde a vegetação absorve o dióxido de carbono. Aqui, é absorvido também pelos mares, as algas. Aqui, então, o carbono volta para a atmosfera também, através de queima de combustíveis fósseis. Certo, gente? Então, esse é o ciclo do carbono. O dióxido de carbono na atmosfera atinge níveis recordes. Então, a fonte dessa reportagem, essa notícia, é a METSUL. Então, achei bem interessante trazer para vocês, que é bem atual. Tá, gente? Olha só. Bem importante, pode cair no Enem. A Terra já teve níveis semelhantes de dióxido de carbono no passado, tá? Mas jamais se observou aumento tão rápido da concentração do gás estufa, da concentração dele na atmosfera, causando aumento do efeito estufa. A concentração do dióxido de carbono na atmosfera atingiu, em maio desse ano, um nível 50% superior ao da era pré-industrial, e que não era visto na Terra há cerca de 4 milhões de anos, gente. Então, o aquecimento global causado pelas atividades humanas, mais especificamente pelo uso de combustíveis fósseis, né? Produção também de cimento ou desmatamento é responsável pelo fenômeno. Claro, atividades humanas estão envolvidos aí. Então, aqui a gente pode ver esse gráfico, em anos anteriores, 400 mil atrás, a gente pode ver que é natural o gás estufa, esse efeito estufa. Mas olha aqui nos dias atuais como cresceu, cresceu muito através das atividades humanas. Aqui, outro gráfico, né? E mais exemplos. Antes da Revolução Industrial, o nível de dióxido de carbono pairava em torno de 280 partes por milhão, durante os cerca de 6 mil anos de civilização humana que a precederam. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que retém o calor, tá, gente? Na atmosfera ali, fazendo com que o planeta se aqueça lentamente. E também ele persiste na atmosfera e no oceano por milhares de anos, tá? Esse aquecimento já tem consequências, a gente sabe, a gente escuta todo dia, a gente está sentindo na pele, que são ondas de calor, secas, incêndios e inundações e está cada vez pior e vai cada vez piorar se nós não fizermos algo imediatamente. O dióxido de carbono está em níveis que nossa espécie nunca conheceu no passado. Então, aqui também mais um gráfico, né, para provar, né, fatos do que está acontecendo aí na nossa atmosfera no dióxido de carbono. Então, né, a gente fica aqui um questionamento agora. A gente sabe disso há meio século, a gente como sociedade, né, e a gente não fez nada significativo, tá? Porque não adianta, claro, é muito importante nós fazermos a nossa parte, né? É um trabalho de formiguinha muito importante, mas também nós precisamos de algo significativo, tá? Das grandes empresas, todos unidos, tá? Das multinacionais e tudo. É de nós como sociedade até os países, principalmente os países desenvolvidos, tá? Então, o que é preciso para acordarmos? O que será que é preciso, né, gente? Porque o povo tem força. Será que a gente está usando essa força que a gente tem? Ciclo da água, o último ciclo que nós vamos ver hoje. Então, acho que é, acredito que é o último ciclo. Então, né, é o que a gente lembra mais, o que a gente percebe mais e vê, né, através da chuva. Coisa boa, né, depois de um dia quente vem lá a chuva para resfriar tudo. Coisa boa, né? Então, a chuva é a precipitação. Aí a água vem para o ambiente terrestre, né, a infiltração. A água corre para os rios, oceanos, mares. Depois a água volta para a atmosfera, através da transpiração dos seres vivos, das plantas, né? Também através da evaporação, a água vai para a atmosfera, através de gás, em forma de gás, através da evaporação. Depois acontece a condensação, em forma de nuvens. E depois a água precipita, desce de novo. Aí recomeça o ciclo. Aqui, né, nós podemos ver nessa imagem, claro que através do calor, da luz solar também. Os fatores prejudiciais, então, do ciclo da água. Desmatamento, né, que impede aí, vai prejudicar o ciclo. A compactação dos solos agrícolas e de pastagens. A pavimentação das ruas, que acontece bastante, né, que tem acontecido cada vez mais. Que ocorre uma hipermeabilização desordenada do solo, impedindo, né, com que a água venha a transpirar. Que a água venha a transpirar. Evaporar, desculpe. Para a construção de ruas, né, que acontece também de habitações. Então, a construção de ruas e habitações tem seu lado bom, claro, mas também tem essa problemática ambiental. Represamento de rios, poluição dos solos, dos rios, poluição de diversos tipos de coisas, né. Do solo, do rio, emissão de poluentes na atmosfera. Então, vários fatores prejudiciais. Vamos ver uma questão do Enem, bem rapidinho, para fechar a aula? Então tá, questão de 2020. Grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade, que produz petróleo mais fino, foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal. Formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Será que é do nitrogênio, a letra A? Devido à nitrificação ambiental, transformando amônia em nitrito? Letra B. Nitrogênio devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre? Letra C. Carbono devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho? Letra D. Carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos? Letra E. Fósforo devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho? Gente, quando fala-se em petróleo, a gente sempre tem que pensar em carbono, tá bom? Então, a letra A, B, que fala em nitrogênio, descarta. E a letra E descarta também, que fala em fósforo. Então, fica entre a C e a D. Então, vamos pensar se é a C ou a D? Vamos pensar. Olha só, um dos principais problemas da utilização do petróleo como fonte de energia é aquela proveniente do ciclo, 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 biogeoquímico do carbono. Ou seja, durante os processos de queima desse composto fóssil, é liberado átomos de carbono antes aprisionados nesses sedimentos. Então, o carbono está lá quietinho, paradinho, no cantinho dele. Então, o processo de queima dele vai liberar, então, esses átomos que estavam lá de boas, guardadinhos. O que acontece, né? O aumento, então, da concentração desse elemento na atmosfera acarreta, então, o aumento de desastres, vários desastres ambientais. Como da chuva ácida, além de contribuir para o aumento do efeito estufa e aquecimento global. Tá, gente? Então, qual é a questão? D. Devido à liberação das cadeias carbônicas, que estavam aprisionadas, que estavam lá quietinhas no canto delas, abaixo dos sedimentos. Certo? Então, essa é a resposta correta. Parabéns para quem acertou. Gente, hoje a aula foi um pouquinho mais teórica, né? Mas, valeu, né? Vocês gostaram? Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais nos seus estudos. Tá bom? Um beijão, um forte abraço e partiu passar! Tchau! Legenda Adriana Zanotto